Quase quatro anos de espera pela justiça. Agora as famílias de Eurípides e Emanuel podem respirar aliviadas. A justiça foi feita que não é que vai trazer meu neto de volta, mas tem que pagar pelo crime, tem que pagar porque em vez de fazer isso com outra mãe, com outros voos, porque meu neto era meu neto e amigo meu, inteligente trabalhador. E a sensação de gratidão, porque eu tinha certeza que eu poderia confiar na população anapolina, nunca duvidei disso. A sensação de paz, porque a justiça traz paz para os nossos corações depois de um evento como esse, de uma tragédia como essa que você não consegue evitar. O júri popular de Cristiano Mamédio, da Silva, de 35 anos, durou quase 10 horas. O empresário foi condenado a 12 anos de prisão por dois homicídios simples, lesão corporal e embriaguez ao volante. Além disso, teve o direito de dirigir suspenso por cinco anos. A defesa do condenado irá recorrer da decisão. Nós vamos recorrer, insistindo na nossa tese, na tese defensiva, que não houve dolo, dentro do recurso isso é possível. Vamos recorrer também em sede de habeas corpus para manter-o em liberdade, até que sejam julgados todos os recursos. Além disso, ele tenta colocar o empresário mais uma vez em liberdade. Mas, até o momento, o pedido foi negado. E, com isso, ele saiu do tribunal do júri, preso de forma preventiva. A defesa entende que, neste momento, a prisão é ilegal, porquanto deve-se respeitar o princípio da presunção de inocência, até o trânsito em julgado. Porém, será discutido nos tribunais e, após essa discussão, certamente teremos, pelos próximos dias, alguma decisão complementar acerca do caso. A punição, que deverá ser cumprida pelo empresário a partir de agora, foi um momento marcante para todos que participaram do processo. O primeiro julgamento na cidade de Anápolis em relação ao crime de embriaguez ao volante vai ficar como um marco histórico para a cidade, demonstrando para a sociedade que, quando você assume o veículo sobre o efeito de álcool e ainda colaborando com a alta velocidade, furando um sinal vermelho, você está colocando em risco outras vidas. O acidente aconteceu no dia 3 de outubro de 2020. Depois de sair de uma festa embriagada, o Cristiano Mamédio da Silva dirigiu o carro em alta velocidade pela Avenida Brasil, no bairro São João, em Anápolis. Ele furou o sinal vermelho e bateu no caminhão carregado com tijolos. Com impacto, o veículo tombou, matando Emmanuel Felipe e Euripe de Estomé, que eram passageiros. E o motorista Fabiano Mendonça ficou ferido. Emmanuel é uma multidão. E quando eu falo que Emmanuel é uma multidão, aqui está Emmanuel, está Guilherme, está Mateus, está Ariel, está César, está Thalita, são vidas reais que se foram através de um crime de trânsito. Então, Emmanuel é uma multidão. Hoje, o céu está em festa. Eu tenho certeza que o céu está em festa. Eu estou com o meu coração grato. Eu tenho certeza que o meu filho, ele sabe que eu faria tudo isso que eu fiz. Não é novidade para o meu filho, ele sabe disso. E eu espero, no mínimo, ter honrado a memória dele.